O mercado brasileiro deu um bom sinal de recuperação no último mês, com um crescimento de mais de 17%. E o Chevrolet Onix continua na liderança. A venda de veículos no mercado brasileiro alcançou os melhores números do ano durante o último mês de agosto. Os números chegaram a 216.534 veículos emplacados. No mês de agosto do ano passado, os números ficaram em 183.887. Agosto é o melhor mês de venda de carros do ano de 2017. Até então, o mês que tinha alcançado a maior quantidade de emplacamentos foi maio, com 195.558 veículos. As 216.534 unidades de agosto representam alta de 10,72% com relação ao ano de 2016. Até o momento, foram emplacados mais de 1.400.000 unidades. E no mesmo período do ano passado, os números chegaram a 1,3 milhões de unidades. A Chevrolet continua sendo a marca que mais vende carros no mercado brasileiro, com 17,94% no acumulado. No segundo lugar, veio a Fiat, com 13,69% de participação. E a Volkswagen segue na terceira colocação, com 12,60%. O Onix da Chevrolet manteve a liderança como o modelo mais financiado. Em segundo lugar, o HB20 da Hyundai, com 5.149 unidades vendidas a crédito. Seguido do Car, da Ford, com 4.078 carros novos financiados.